Então galera, estamos aqui hoje no Chiqueiro das Galinhas Vou pegar uma galinha aqui pra comer, é isso mesmo, comer Se você acha que não mata a galinha pra comer, mata sim A carne de galinha que você come é de galinha viva que depois ela morre E você bota na panela, vamos parar de frescuragem Diz, ah não pode matar as bichinhas, não pode sim Vou matar e vou comer Vamos entrar? Será que ele vai pegar essa galinha? Nunca peguei, vou ver se eu pego hoje Será pessoal? Ah não pode matar a bichinha, não pode Deixa de frescuragem, mas não pode o que? Pode Olha, vou pegar, mostra aqui Sara Vou pegar essa galinha aqui, quer dizer, vou tentar pegar A cinza A cinza ali Tá cheio de cocô de galinha, mas eu fiz sim Olha quanta galinha pessoal, tem uma aqui chocando e tem várias ali Fechou aí pra não sair, vamos lá Fechei Sara, mostra aqui viu Já vai desmanchar tudo, como assim? Vamos lá, espera Olha aí, pegamos a galinha Essa galinha tá errada Tá? Ela tá meio cojinha Mostra ali, mostra o galo Olha o galão Vamos ter que comer o galo, porque o galo tá grande Né? Né? Olha A, 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 a mãe dela, a mãe dela mandou pegar Ela disse que é a galinha puba, será que essa é a galinha puba? O que mais tem aqui? Galinha assim A puba, também tem outra aqui, cadê a outra? Mas é essa Ela tá picadinha aqui, eu como todinha de uma versão ainda fico com fome Deixa eu mostrar, sabe se é essa? Vamos saindo Galera, pegamos a galinha errada A galinha pequena Vamos comê-la também Mas vamos pegar a outra aqui Só que agora eu vou tentar filmar com a mão E pegar com a outra Mas ela aqui Será que a gente vai conseguir? Porque Sarah se borrou de medo Gritou que só com a zoada da galinha E ela não quis mais vir gravar Caiu fora Agora é com nós dois Vamos lá pessoal Deixa o like Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo com toda a galera aí Certo? A galinha vai ser A que a gente pegar A minha sogra disse que é a galinha rajada Qual é a galinha rajada aqui? Tem aquela ali Vai entender essa linguagem É aquela mesmo? É Tem aquela ali Rajada Eita aquelas duas Qual é a mais boa? É uma dessas duas Vamos pegar essa daqui Será que eu consigo pegar E tentar pegar a galinha? Vamos lá Quase Já não sei de que era a galinha A do canto Uma das duas A qual? Aquela da galinha também Não Chegou Pegou 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 Veja Está mais calado do que a outra Vamos mostrar sua mãe Se não for essa Nós só te pega a outra Missão cumprida Vamos comer Vamos comer duas galinhas Vamos comer duas galinhas Pessoal Estamos de volta Vamos para a terceira galinha Pegamos a galinha errada A mãe dela disse Que a galinha era a outra E agora eu vou mostrar aqui Minha mãe está sem poder pegar Ela não pode vir mostrar Qual é a galinha Então a gente tirou Uma foto das galinhas Mostrou a ela Agora é uma que não tem O rabo A peninha do rabo caiu Entendeu? Vamos lá Vou mostrar ela aqui A galinha é Cadê ela? Olha lá Aqui é do rabinho cortado Rabinho cotó Perto da galinha Do pescoço pelado Vamos ver se nós Conseguimos pegar ela Agora A saga do galinheiro Bota aí A saga do galinheiro Parte 3 Acho que nesse campo É mais fácil de pegar Olha lá Já Preparar Apontar Flegão Sensacional A vida de galinheira Olha ela aí Olha ela aí Puta que agitada Peguei Está pesada Está pesada Está pesada essa agora Agora nós acertamos Viu? Bora Tem mais óculos não Só isso mesmo Coloca a escadinha no lugar Tem uma deitada aqui Ela se assustou Mas é isso mesmo Ela é da roça Viu? Pegou a galinha Com uma mãe só Filmando com uma Pegou a galinha aqui Pela perna Sensacional Arrasou Vamos filmando aí Para a mãe descer essa Agora não Quando ela vê a câmera Ela dá um pinote Não, não filme não Estou com o cabelo assanhado Três galinhas Para acertar uma Meu Deus Minha filha Essa agora Se não for Desista Viu? É essa Está pesadinha Mas é Diz que está 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 aqui no braço Já está doendo Panela cozinhando aqui no fogo É a água de matá-la A mesma É que ela está pesada Vai ver que está Mande ele Vamos devolver essa Se não Ele vai matar a galinha Soltando a galinha Que foi pegada errada A galinha errada Salva por um gongo Essa escapou da panela Terás uma vida mais longa Por alguns dias Meu Deus Vamos lá querida Gente Soltando a galinha Que não vai Para a panela Hoje Teve a vida Porrongada Ela Olha a senhora Ela diz Valei misericórdia Ela viu pegar a faca Valei misericórdia A senhora 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 Obrigado.